Hoje, gostaríamos de concentrar sua atenção sobre o tópico dos registros akáshicos. Há muitas perguntas em torno destes registros e temos a intenção de compartilhar nossa perspectiva, na esperança de poder ajudar a responder a alguns dos mistérios e dúvidas a respeito deste assunto. Nós explanaremos não somente sobre o que os registros akáshicos são, mas também sobre como é possível acessá-los conscientemente. Muitos mais de vocês neste momento estão se tornando conscientes de seu poder infinito de criar tudo o que vocês desejam experimentar. Como você está evoluindo, você também está recuperando o conhecimento que permaneceu escondido à vista. Os registros akáshicos são essencialmente o registro de tudo o que é, tudo o que sempre foi e tudo o que será. Isto é o que muitos acham tão confuso. Como pode haver um registro do que será, se ainda não aconteceu? Como pode haver ainda livre-arbítrio? Ah, que pergunta intrigante. E é neste ponto onde o nosso discurso vai começar. Primeiro pediremos que você tenha em mente que o tempo, como você sabe, é uma ilusão, não é exatamente real, é apenas percebido na realidade em que você atualmente existe. No entanto, como dizemos muitas vezes, a partir de nossa perspectiva, o tempo é simplesmente um marcador. Ele pode ser usado da mesma maneira que você usa os números das páginas em um livro. Você é livre para percorrer para frente e para trás, em qualquer direção que você deseja desejar, os números das páginas simplesmente permitem que você encontre a experiência que você está escolhendo concentrar sua atenção. É nesse sentido que nós preferimos utilizar o tempo. Com essa analogia em mente, pode ser mais fácil contemplar como toda a existência está acontecendo simultaneamente e não em uma estrutura linear formada por um passado, presente e futuro. Portanto, da nossa perspectiva, o passado, o presente e o futuro são simplesmente diferentes perspectivas do mesmo momento do agora, visto que o agora é o único tempo que realmente existe. Embora os registros akáshicos sejam um registro de tudo que alguma vez foi, é e será, também está continuamente se movendo, mudando e evoluindo. Sabemos que isso pode ser um pouco difícil de compreender, devido à combinada crença no tempo linear. Estamos tentando simplificar o que parece ser um tema muito complexo, em algo que ainda possa ser entendido com as limitações temporárias combinadas que você assumiu. O entendimento de que os registros akáshicos estão se movendo, mudando e evoluindo com todos vocês é a chave para entender como a história, eventos passados, eventos futuros e caminhos de vida podem e continuamente são alterados. Estamos usando o tempo passado e futuro para ajudá-lo a entender melhor nossa explicação. Quando você muda uma crença enraizada, aprende uma lição de vida, domina um desafio ou cresce e evolui na consciência, você está mudando essencialmente todas as outras versões de si mesmo também. Este conhecimento é então armazenado no registro akáshico, para que todos os outros, a partir de então, subconscientemente tenham acesso e também possam se beneficiar, se assim escolherem. Esses registros estão constantemente mudando e evoluindo com cada escolha que cada ser faz. A realidade que muito provavelmente teria se manifestado pode e muitas vezes muda com a mudança nas escolhas e decisões que estão sendo feitas continuamente. Do nosso ponto de vista, o passado é tão mutável quanto o futuro. Isso pode parecer confuso para você, devido à sua percepção de tempo, no entanto, as escolhas que você faz hoje, realmente afetam o passado, presente e futuro. É apenas que suas mentes não estão atualmente focadas em perceber qualquer outro passado, do que aquele que você lembra ter experimentado. Após a transição do mundo físico para o não físico, a cada alma é oferecida a oportunidade de acessar os registros akáshicos conscientemente, para rever a vida que apenas elas viveram. Em algum sentido, é semelhante a assistir a um filme holográfico de toda a sua vida. Embora este filme grave cada pensamento, pessoa, crença, experiência e decisão que nunca foi feita em sua vida, para ajudá-lo a aprender melhor e crescer a partir do que você experimentou. Agora imagine que esses registros não estão registrando apenas uma de suas vidas, mas todas elas. Agora imagine que esses registros gravam não só todas as suas vidas, mas todas as almas, em cada uma de suas vidas em cada mundo. É por isso que esses registros são extensos. É a totalidade de tudo o que existe. Em certo sentido, os registros akáshicos podem ser comparados a uma biblioteca universal gigante, onde todas as almas podem ter acesso ao conhecimento universal de cada alma para aprender e crescer. Como afirmamos anteriormente, esses registros estão continuamente sendo atualizados e evoluindo com as experiências que continuamente carregam nos registros. Quando um ser aprende ou cria alguma coisa, a receita está então disponível para que todos os outros possam acessar e continuar a construir sobre esse conhecimento. É assim que tudo o que é, continua a crescer, aprender e evoluir. O registro akáshico permite essencialmente a cada ser a capacidade de inovar constantemente sobre o que já foi descoberto. Muitos estão agora se perguntando onde estão armazenados esses registros. Eles estão em toda parte e ainda não estão em nenhum lugar. Vamos explicar. O espaço é mais uma ilusão que você tem concordado temporariamente a perceber, no entanto, como o tempo, o espaço também não existe de fato, a partir de nossa perspectiva. Dizemos que estão em toda parte porque esses registros são codificados em cada uma de suas células, cada fio de DNA de cada ser e ainda assim não é físico. Não é um lugar, mas sim um estado de mente ou realidade vibracional. Todos os seres têm acesso a esses registros, não há exceções. Tudo que está entre você e o acesso a esses registros conscientemente é a sua vibração, ressonância e faixa de frequência. Você pode obter acesso a esses registros conscientemente, definindo sua intenção de fazê-lo e estar pronto e aberto para recebê-lo. Isso pode ser referido como canalizar a informação dos reinos mais elevados. Certamente, cada ser dentro da existência tem essa habilidade, porém, muitos permitiram que este músculo atrofiasse e, como resultado, muitos acham difícil conectar com os reinos mais elevados. Uma mente tranquila e um estado focalizado em recepção são essenciais para abrir-se, para canalizar informações dos reinos mais elevados. Através da intenção e da prática, todos os seres podem recuperar essa habilidade. Nós encorajamos você a nos chamar e teremos o prazer de nos conectar com você, se assim você desejar. Esperamos que o tenhamos servido de alguma forma. Em Amor e Luz, nós somos seus Guias Angélicos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.